Inesperadamente cheguei roubando a cena De nave importada chamei ela pro esquema Deixa ela passar arrasando no look Se tu quer vir na minha novinha não se ilude Sou o moleque pra ver se o garoto na pista Leão solto na selva Chamado moleque conquista sempre o predileto dela Na vida de artista sempre coberto de ouro Se tu é o pica do verão nós é dos clima todo De Hornet, Citroen, RC e Corolla Chega tirando de giro e chamando no grau assim que ela chora O meu bonde é pesado, foco, força e fé Ela quer tirar onda no peão de Santa Fé Moleque de favela, passou maior veneno Agora que subiu na vida tenho maior respeito Ele era esculachado e ninguém lhe dava nada Hoje morga com as novinhas dentro do sonata Ostentação, rodeado das bandida Afirma que é forte, escolhe que nós patrocina Ostentação, é o jeito de viver Se tu quer tirar onda, vem com nós que tu vai ter Ostentação, rodeado das bandida Afirma que é forte, escolhe que nós patrocina Ostentação, é o jeito de viver Se tu quer tirar onda, vem com nós tirar um lazer E... Didê Giovanninho na produção, MC Dedé na voz, nós seguramos o moleque pra vez Ha, ha, ha E... 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 Obrigado.